Salve, salve nação Tricolor, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Primeiro PR5 do ano de 2019! Que merda... Cara, finalmente! Agora o cenário novo, mentira, nesse cenário, no estacionamento da vila, que atrás improvisamos negóis, aqui é assim, é loucura, improvisado. Mano, tá um fedor de bosta aqui. Se os cachorros vêm cagar aqui, aí fica sacatinga de merda. Nossa. Nossa. Tá aqui do lado da bostona, velho. E hoje, aproveitando a onda desse belíssimo gol que o nosso zagueiro Rodolfo fez, o nosso Crazy Rodolfo. Já viram os gifs do Rodolfo? Olha esse gif, eu vou presentear vocês com esse gif. Olha isso, mano. Grande Rodolfo fez dois gols. Um deles muito bonito, mas o outro é de se tirar o chapéu. Chapéu não, se tirar o voleio. Que belíssimo voleio do menino Rodolfo. Matou na caixa e rede. Você não viu o gol ainda? Eu não acredito. Assiste pra você ver que maravilha de gol que o Rodolfo fez. E baseado nesse belíssimo gol do zagueiro Rodolfo, nós preparamos um top 5 dos gols de voleio barra bicicleta mais bonitos da história do Paraná Clube. Roda aí. Caralho, agora temos até vinheta, viado, né? Tamo demais, tamo demais. E vamos que vamos, assim ó, o Paraná já tem muitos golaços, muitos gols de voleio e bicicleta ao longo de toda a sua história. Por exemplo, eu poderia colocar o gol do meu xará Serginho em 2011 contra o Náutico. Vem o cruzamento na segunda trave, bola devolvida pelo Amarildo pra grande área, virou golaço! Gol, gol, laço do Paraná Serginho! Eu poderia ter que colocar esse meio voleio, meio de canela do zagueiro Luiz Felipe contra o Jota Maluceli. Cada 3x1 no final do jogo, olha o gol do Luiz Felipe aí. Zagueirão fazendo dois gols e esse aí é uma espécie de voleio. Não pegou em cheio, mas foi bom. E vamos já pra quinta colocação, nada mais do que ele no ano de 2001. Uma vitória por 3x0 do Paraná Clube em cima do Malu Tron, antigo Malu Tron, que era o Jota Maluceli, e agora ninguém sabe onde foi parar esse time. E confere aí o último gol dessa vitória por 3x0, que foi feito pelo Rambo. O grande Maurílio fez um belíssimo gol, fechando o placar em 3x0 no Paranaense de 2001. Maurílio é o astro da tarde, pedalando, ele faz um golaço, bicicleta para o povo e alegria do artilheiro. Final Paraná 3, Malu Tron 0. O resultado classifica o Paraná para as semifinais do campeonato. E na quarta colocação, esse gol que já teve algumas vezes, foi pela Copa do Brasil, Paraná Clube 1, Corinthians 0, no ano de 2002. E o autor, Marquinhos, o interminável Marquinhos. Marquinhos tá jogando ainda, será? Não sei também não, mano. Deve estar, Marquinhos deve estar com... Cara, o Marquinhos tem por baixo uns 70 anos. Ele já era velho quando fez esse gol. Agora? Confere esse golaço de voleio do menino Marquinhos. Paraná 1x0 em cima do Corinthians 2002. E na terceira colocação, terceira colocação, o gol foi do Ilan. Agora eu duvido vocês lembrarem quando é que foi esse jogo. Eu vou dar um tempinho aqui. Vai, cinco segundos. E aí, lembrou? Não. Garant... Acho que ele lembrou, rapaz. Ele de fora lembrou. O motora do trem lembrou. Foi um empate pela Copa Sul-Minas no ano de 2000. Paraná Clube 1, Cruzeiro 1, fora de casa. E o Ilan fez esse golaço. Confere aí. E na segunda colocação, esse que sem dúvida foi um dos jogos mais emocionantes. Empate 0x0, quando aos 36 do segundo tempo, Léo Matos joga a bola na área e surge ele do nada. Jumar. E faz esse gol na vitória de 1x0 do Paraná em cima do Goiás. Confere aí. E na primeira colocação, esse é um gol com um nível de dificuldade um pouco maior. Por quê? Ele nem precisou dominar, foi de primeira e meteu um golaço. A vitória foi por 2x1 do Paraná Clube em cima do São Caetano no ano de 2012. E o zagueiro Alex Alves. Lembra do Alex? Lembra do Alex Alves, não? Ele tá jogando coxa agora. Alex Alves. É. É, Alex. Ninguém é perfeito. Nem devia estar no nosso ranking. Fez um gol, foi jogar no coxa, devia sair do ranking. Errei. Errei. Então, ó, vai, agora também? Errei, mas foi um puta golaço. Confere aí esse gol do Alex Alves de bicicleta. Agora você deve estar me olhando e pensando, Serginho, tá? Se o Alex Alves é o primeiro, tá faltando um gol aí. Você na sua casa deve estar puto comigo já, pensando, nossa, Serginho, eu não acredito que você esqueceu dele. Eu não esqueci. Este gol deveria estar em todos os programas que eu apresentasse em minha vida. João Antônio, eu não preciso falar nada mais. Ele conversou com a gente, tentou refazer o gol. Foi impossível. Cara, eu não tenho, não tem nem como ser da primeira colocação de gols de vôlei, porque você é da primeira colocação do universo. O vôlei nas estrelas do grande João Antônio, o mestre João Antônio. Confere esse gol aí, que isso aí tem que ficar sendo visto para o resto da vida. Esse vídeo é muito foda, né? Esse gol, é tão... Não, devia estar no X Vídeos, é um golaço esse vídeo. Qual o cheiro... Caralho. É isso, esse foi o nosso PR5, novo cenário ao ar livre. Enquanto o Curitiba nos abençoar com esse céu maravilhoso. Manda ideia de programa, quer ver o top 5 o quê? Top 5, goadie. Ajuda aí, é sempre muito bom a sua colaboração. Inscreva-se no canal, dê seu like aqui no vídeo e siga-nos nas redes sociais. Eu sou o Serginho Lacerda e vamos pra cima deles, Tricolor. Tamo junto, nação. Valeu. Tchau. 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 Tchau.